Olá pessoas do outro mundo, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é compra do mês de casal. Fizemos algumas compras no chama, no açaí e tem compra de pet também. Vou mostrar tudo pra vocês, então bora conferir tudo. Colocamos tudo aqui e vou mostrar pra vocês com detalhe. Bom, vou mostrar tudo pra vocês, vou começar daqui pra lá. E tem uma única compra de açougue que também vou mostrar pra vocês, tirando os mercados que eu falei. Começando aqui, compramos esse papel higiênico personal. Se eu não me engano, tava R$12 ou R$13. Tem 12 unidades aqui dentro. Não tava muito bom os papéis higiênicos de lá, tava tudo de ruim qualidade, sem querer rasguei esse aqui. E aí acabei decidindo ele entre os males, tava bom. Então, papel de cozinha, 3 e alguma coisa. Ovo, 14 e alguma coisa também. 4 pães plumas, tá? Porque o Gabriel tá em casa e vocês sabem, vai mais pão quando tem homem em casa. Aqui, nossas batatas palha de parmesão. Amamos, então pegamos. Gabriel pegou 3 desse molho fujini. Ele falou que não sabia, né, do queridíssimo problema que tá tendo com essa marca de molho. Mas fazer o quê? Apertei aqui, parece que tá tudo certo. Se não tiver, eu devolvo e tá tudo certo também. Arroz. Peguei esse aqui do Nutripar. Esse aqui foi no açaí, tá? O que eu falar são coisas específicas que foram no açaí. E aí eu falo pra vocês, vou passar a notinha depois. O molho de cheddar e o molho de bacon. O Gabriel amou esses molhos aqui. Eu gosto mais do de cheddar do que de bacon. Mas são bem gostosos pra pôr em lanche. 4 cremes de leite de mococa, tava 2 de alguma coisa. Esse leite condensado da Triângulo tava 3 de alguma coisa, por isso que eu peguei. Peguei esses 2 nesse café aqui, pra ter café pronto quando eu quero e não tem leite. Eu gosto de misturar com leite. Também tomo puro, mas eu gosto mais com leite, tá? Gabriel pegou o requeijão do Sul Minas. Peguei dessa vez uma manteiga da Cremose pequenininha, tava 2 de alguma coisa. Porque eu tenho manteiga aqui, mas é só pra garantir que vai dar pro mês inteiro. Vocês nunca viram isso na nossa compra do mês. Pois bem, 2 miojos, 1 de galinha caipira e 1 de carne. Gabriel vai fazer uma cirurgia no dente e não pode comer nada em específico. Então, uma das coisas que ele vai comer vai ser isso. Sorvete pra fazer. Esse aqui fala que só precisa de leite pra fazer. Quem de 2 litros só tinha sabor morango. Mas decidi pegar aqui. Esse sorvete é de 2 ingredientes. Vou fazer depois em algum vídeo com vocês. E eu decidi pegar pra testar, só que só tinha de morango. Então, peguei. Aí pegamos alguns desses piracanjuba que vocês sabem que a gente gosta. Peguei só de banana porque o Gabriel pega do outro sabor e ele fica tomando do meu. Então, agora tem tudo o mesmo sabor. Um extrato de tomate por ter esse copinho de vidro. Por conta que eu preciso do copo. Então, peguei. Aí aqui dessa vez pegamos alguns refrigerantezinhos pequenos. Não pegamos sempre, mas é bom ter aqui em casa. É mais barato pagar aqui do que pagar no Delivery. Então, o Gabriel pegou algumas Coca Zero. E eu peguei algumas Fantas Guaraná que eu amo. Aqui temos um ketchup daqui sabor. Alguns energéticos, tá? Então, tem alguns da TNT e alguns dessa do Red Bull. Tem GT. Eu amo GT. Grafite que fazia tempo que a gente não comprava. Quatro leite semi-desnatado. Uma Sprite... Sprite não, né? Do alho e limão. Mas é tipo soda pra fazer drink. Aí aqui temos queijo ralado. Quatro queijo ralado dessa marca Mococa. Tava bem barato, bem bom. Aí peguei esse creme de avelã dessa Avelã Creme da Fugini também. Nem sabia que era. Mas peguei porque creme de avelã não tinha muita opção. Peguei ele. Aí, linguiça toscana. Eu acho que é toscana o nome. É. R$7,24. Tem 300 gramas aqui, quase. R$400. Aí, ó. A única coisa que eu falei que pegamos no açougue. Cochão mole. Que tem um quilo. Deu R$43,00, tá? Então, tem aqui. O Gabriel que escolheu dessa vez. Diz ele que vai dar certo. Ele que vai fazer. Então, eu vou deixar por conta dele. Aí, voltando. Tapioca, açúcar, dois pacotes de flocão de milho. Tava dois e alguma coisa. Esse macarrão do galo também tava quatro e alguma coisa. Daqueles coloridinhos de sabor e tal. Ó, tricolor com vegetais. Eu amo parafuso. Aí, vocês sabem que minha parte favorita são queijos. Então, tem vários aqui. Vou mostrar em detalhes pra vocês e os valores. Queijo prato. 500 gramas, R$21,62. Tava bem barato. Provolone. Aqui tem 210 gramas, R$16,78. Queijo cheddar. 154 gramas, R$7,70. Mussarela. Tem 530 gramas, R$21,15. Dessa vez, a mussarela e o prato estavam com os valores bem parecidos. Normalmente, um é bem mais caro que o outro. E aí, a gente tem mais um de queijo prato. De 300 gramas, R$14,50. Porque o Gabriel tinha pego menos. E aí, eu falei pra ele que a gente sempre pega quase umas 800 gramas. Aí, ele foi lá e pediu mais um. Queijo ralado prato. Acabei de abrir aqui sem querer. Vou tomar cuidado pra não derrubar isso. Mas tem 140 gramas por R$14,00, basicamente. Engraçado que o quilo da mussarela... Não. Ah, é parmesão. Queijo parmesão ralado. R$13,99. R$14,00, né? Mortadela ralada. Amo colocar no macarrão. Fica muito gostoso. Tem 200 gramas aqui. Por R$3,51. É bem baratinho também. Vem os queijos, algumas coisas raladas. Porque é fundinho, né? Mas é muito gostoso. E mussarela ralada, R$8,78 também, tá? Queijo faixa azul, desse aqui, provolone. Ele também tava, acho que R$29,00, se eu não me engano, R$26,00. Aí, dois desse suco aqui. Gabriel não consegue comer sem tomar alguma coisa junto. Tava muito caro. R$15,00 cada um. E aumentou absurdamente esse suco. Aí, peguei. Limpa vidros. Três alguma coisa. Esse uau maravilhoso. Cheirei com vocês num vídeo do TikTok. Tirei vários produtos lá, se vocês quiserem ver minha reação. Tá lá no TikTok e nos vídeos rápidos aqui do YouTube, no Shorts. E aí, eles... Maravilhoso. Peguei. Peguei esse amacente da UAU também. Falei pra vocês da outra vez que eu achei muito gostoso. E esse aqui, incrível, impecável. Amei. Peguei. Os dois da Que Boa, que eu tinha falado pra vocês também, que eles são maravilhosos. Esses dois amacentes, eles são R$2,00 em alguma coisa, cada um. E é muito bom. Rende muito na roupa. Fica perfeito. Pinho Bril, pra usar na privada. Também peguei esse cheiro diferente. Tinha pego o azul da outra vez. Tinha o branco, que eu acredito ser de cloro. E o roxo. Decidi pegar o roxo pra testar. Desengordurante pra fazer uma receitinha que eu vi pra limpar o sofá. Dois detergentes. Um desse azul e o outro de vermelho, que deve ser aqui, ó. Maçã e marine. O azul, ele é com bicarbonato. Então, muito bom. Não resisti. Peguei meu Omerbal, mesmo ele custando R$10,00. Sendo pequenininho de um litro. Mas peguei pra ter em casa, só que vai durar muito tempo, porque eu tenho dó de usar. Então, fica aqui. Pasta de dente da Sorriso e uma pasta de dente da Close Up. Cinco sabonetes da Flor de Pê. Um de rosa e avelã. Flor, maçã e framboesa. Água de coco e alecrim. Flor de laranja e damasco. Garden e argã. Esse flor de laranja e damasco, primeira vez que a gente vai usar. Nossos favoritos. Rosa e brancas e avelã. Água de coco e alecrim. E gardenia. São os perfeitos. Esse aqui a gente gosta, mas os favoritos são esses três. Compramos no açaí também esse negocinho aqui. Que é de porna privada. É sempre bom ter. Acho que o nosso ainda tinha, mas eu já passei por lá. É R$5,00 e já peguei. E por último do mercado, esse Close Up, que é um enxaguante bucal. Esqueci de falar, mas os energéticos que a gente pegou de latinha foram no açaí também e a GT. Aí de pet, fazia tempo que eu não tava mostrando aqui. Não vou mostrar as fações, porque a gente compra a granel, então já tá até guardada. Mas compramos esse Boni Apetite, que é um molhinho de porna ração da cachorra, porque ela dá trabalho pra comer. Então a gente coloca isso, que ajuda, e é R$10,00. Esse petisco, que é o petiscão, é o favorito dela. Só é de outro formato. O dela é do formato de ossinho. Esse é diferente, mas não tinha. Mas decidi pegar, porque é o sabor que ela gosta. Então é de frutas, banana, maçã e aveia. Esses biscoitos aqui, de carne assada, foram R$5,00 por R$10,00. Esse aqui eu lembro o preço, porque tava na promoção. E dois molhinhos, um de ovelha e o outro carne ao molho, pra colocar. E pegamos 20kg de granulado, que foi R$64,99. Esse eu já lembro, já passei aqui pra vocês. Bom, e aí tive que vir aqui pro quarto pra mostrar a notinha pra vocês, porque problemas de barata na vizinhança aqui, né? E tá uma gritaria lá fora, então tive que gravar até em picados aí pra vocês. Então desculpa se saiu algum grito no fundo, que eu não percebi, porque eu começo a falar mais alto pra conseguir não sair. Mas vim aqui pro quarto pra gente mostrar as notinhas. Começar pela do açaí, que a do açaí foi mais simples. A do açaí totalizou em R$47,59. Então temos o arroz, R$17,98. A Skol Beats, que é a GT que eu falei pra vocês, R$4,49. Os energéticos, R$7,49. O negocinho de banheiro, R$5,40. Bom, e a nossa notinha, super nota aqui do mercado, lá do chama. Vocês sabem que eu prefiro chama. Ela totalizou em R$500,51 e 65... Não. R$500,51 e 65 centavos. Vou falar rapidinho o que que tem aqui, tá? Papel higiênico, R$13,99. Pão de forma, R$5,99 cada. Açúcar, R$3,59. Leite, R$4,89. Creme de avelã, R$14,99. Flocão de milho, R$2,19. Tapioca, R$12,99. Ketchup, R$5,99. Desinfetante pinho, R$11,99. Acho que esse desinfetante pinho aqui é o homo, tá? De herbal. Refrigerante dole, R$5,49. Amassante que boa, R$2,59. São maravilhosos. Amos lá em roupa de cama, toalha. Até em roupa de academia, coisa que eu quero que o cheiro fique perfeito, tá? Coisas pra casa, maravilhoso. Não tô colocando tanto na roupa, porque como ele é baratinho, eu tenho medo de estragar a roupa, mas tudo assim. Até roupa de academia eu tô colocando. Porque a única coisa que deixa roupa de academia é cheiroso. O restante não deixa. E roupa, assim, tecido normal, eu não tô arriscando por. Pra não estragar e perder a roupa, né, mais fácil. Mas o resto eu ponho em tudo. Miojo, R$1,39. Creme de leite, R$2,59. Nossas Bebedinhas da Piracanjuba, R$3,89. Amassa pra sorvete, R$5,99. Queijo ralado mococa, R$3,29. Macarrão, aquele colorido, R$5,59. O leite condensado, R$3,79. Extrato de tomate, R$3,99. Sabonetes de flor de pé, R$1,99 cada. Requeijão sulminas, R$4,69. Gel de sorfa Rx. Que é o gel de sorfa Rx. Bom, foi R$5,59. O que eu não descobri o que é, o que eu não mencionar é esse. Creme dental da Close Up, R$3,99. Toalha de papel, R$3,59. Close Up Ice, R$16,99. É um enxaguante. Bebita láctea da Nestlé, R$5,99. Limpa vidros, R$3,99. Limpa da Uau de flor, R$4,59. Desinfetante da Omo, R$9,99. Então, desinfetante que tá lá em cima, não sei do que que é. O molho da Fugine, R$1,59. Batata palha, R$7,99. A margarina, R$2,99. Fanta Guaraná, R$1,49. Coca-Cola Zero, R$1,49. Nosso chopp de vinho, R$9,99. Lava-louça, detergente, R$2,59. O suco, R$14,99. Os energéticos, R$7,59. Tem uns aqui de R$6,59. Então, a marca, né? O ovo foi R$17,49. E foi isso. Li aí rapidinho pra vocês saberem os valores e tudo. Foram essas nossas compras. Compramos tudo que a gente precisava. E a gente tava achando que ia dar muito mais caro. E deu bem bom. Então, eu gosto bastante de chama, principalmente por conta da variedade de produtos que tem lá. Perfeito. Enfim, vocês viram todos os nossos produtos aí. E tem mais ou menos a média de valores para saber mais ou menos como que tá assim. E comparando com as nossas compras, se vocês compram nossos produtos, coisas parecidas. Tá mais caro ou tá mais barato? E por onde que vocês estão fazendo a compra de vocês? Anota aí pra mim. Qualquer coisa, eu visito outros mercados também. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo, galera. Se inscreve no canal, rumo aos meus inscritos. Deixa seu comentário aí embaixo. No mercado que você vai mais barato, mais caro. E é isso. Um beijo e tchau, tchau.